Virtus Pro, flag brasileiro no lado esquerdo Os jogadores Brasileiros defendendo a organização mais tradicional Já tem 3 jogadores ali, vamos ver O Pasha já acaba pirando, mas o Piari O Pasha já acaba pirando, mas o Piari O Piari vão pegar agora o Pasha, meu Deus que fala que ele dá pra cima do Pasha Pra eliminar ele, passa por ali, o Nando vai pro All E pirou de novo, pirou de novo, mas deixa eu falar Em fundo de HP, sobrou no Pasha Contra os 3 jogadores, o HP vai ter que imitar demais O C4 está dropada ali agora Na frente dos jogadores da equipe da Virtus Pro Pelo menos o pistol agora muito difícil pra equipe brasileira Ganhar, vamos fazer um pezinho ali Ui, Zé, Zé